Olá meus parceiros e minhas parceiras, bom dia aí a todos, desde já aí um ótimo domingão aí a todos. Hoje já deu uma chuvinha boa aqui, aí eu continuo aí nesse jacarezão aí com a 357, vou passá-la para vocês aí. E hoje dia do burro, dia do alvestruz, também o dia do camelo, mas dia de domingo eu gosto de jogar peru, urso e carneiro. São três bichinhos que gostam de vir no domingão, né? Na esquerda da tela, como hoje é dia do burro, então, você vai ficar aí com o telefone da minha grande amiga Verê 9712. Eu não coloquei ela no palpite não, mas é uma milharzinha boa de jogar hoje. E um abraço aí para o meu amigo Vitor, aí da Banca Forte, beleza? E tá aí algumas centenas boas aí para hoje. Vamos ver se a gente salva o domingão aí, né? Essa 229 aí também é boa. Tá um camelão também com a 130, costuma também dia de domingo a cobrinha dar o ar da graça, né? Vamos ver se a gente já começa o domingão aí com chave de olho, né? Então tá aí os palpites então aí do domingão aí para vocês, beleza? Mais uma vez um ótimo domingão aí a todos aí. Um forte abraço e boa sorte! Cheers! Cheers! E aí